Música Balança Geral já está de volta e a nossa equipe foi até a cidade de Guararema na manhã de hoje O clima continua tenso na cidade, apreensão muito grande de moradores e comerciantes Traz aqui Oswaldo Bispo, imagens de Raimundo Messias, balança A Guararema amanheceu tranquila, porém com o clima tenso pelo ocorrido durante a noite de terça-feira Duas agências bancárias foram depedradas durante o protesto Os gerentes não quiseram gravar entrevista Os moradores tentavam atendimento logo pela manhã Mas por falta de segurança, os bancos não funcionaram Na praça principal, muita gente comentava sobre o ocorrido Muito tenso, porque a população está apreensiva do que está acontecendo na cidade O comércio já está ruim, agora imagina, banco fechado, o comércio abriu a parte, então fica difícil para a cidade Como é que é abrir o comércio nesse clima que está a cidade? Olha só, é um pouco complicado a situação que estamos vivendo Em abrir o comércio, mas em relação ao que está acontecendo em Guararema hoje A crise que estamos vivendo, a gente é forçado a abrir, entendeu? Só que se as pessoas, os agricultores, como eu também sou agricultor, pedir para fechar A gente fecha e não é por medo do que está acontecendo em Guararema hoje E até em solidariedade aos nossos irmãos, nossos companheiros Que estão nessa luta, que nós também estamos vivendo isso O comércio está sofrendo isso, esse descaso que está havendo aí dentro Porque as autoridades têm que tomar uma iniciativa Tem que partir delas, entendeu? Que nós somos tão vítimas quanto os agricultores Entendeu? E a luta é essa O clima é tenso na questão do comércio? Não, é tenso o clima, a gente está na expectativa Eu mesmo passei para o meu funcionário o seguinte Se mandarem baixar as portas, para baixar A gente fica naquele clima Um tanto aberto, se mandar fechar, a gente tem que fechar Porque se não fechar, vai ter represália para nós comerciantes E aí a situação é pior, agrava mais ainda Uma lanchonete e parte do posto de combustível também foram danificados Eu estava ali atrás, mas as polícias trouxeram ele para aqui Vem soltando o gás nele e eles chegaram até aqui Quando chegou aqui, eles começaram a bagunçar A queimar a placa, a quebrar, a jogar pedra aqui E aí foi tão rápido assim que quando eu soube já estava tudo quebrado Aí quando eu vim aqui já estava tudo quebrado já Saquearam já, tudo quebrado A lanchonete estava funcionando? A lanchonete estava... não Com o vítimo que fechou, aí começaram a quebrar Foi saqueada também a lanchonete? Também, carregaram tudo Um bocado de funcionários aí parados, trabalhadores E o pessoal que não trabalha faz isso aí A empresa paga um bocado de imposto Para se manter E aí a gente só pensa no governo que a gente está vivendo O senhor já acompanhou aí, tem uma previsão De quando volta a funcionar aqui o posto, o lanchonete, enfim? No mínimo um mês parado para poder reconstruir O que é isso?